Rapaziada, é o seguinte, não sei se vocês viram o vídeo anterior, nem tava querendo gravar esse vídeo que eu tô muito bravo, muito bravo de verdade. É o seguinte, eu comprei essa porta aqui faz pouco tempo, faz pouco tempo e eu nunca tinha ido com ela pra praia, né? Tô esperando o coisinho certo, a data certa, tanto é porque a gente queria gravar muito aqui, saí dois vídeos no canal. E mano, tava muito difícil de ir pra praia, em uma praia que tipo tem uma estrada boa também, não tem muito buraco na estrada, fui com ela. Eu ia pra praia, tava saindo já, tava passando no posto, ia pegar meu amigo que ia comigo e ia direto. Quando eu parei no posto pra calibrar o pneu dela, né, que tava meio baixo, nunca tinha calibrado, eu desrosqueei pra esse pneu de trás aqui, ó, pra encher o pneu. Quando eu tava aqui embaixo, olha o que eu achei ali, rapaziada. Colocaram um rastreador no meu carro sem minha permissão, rapaziada. Sem minha permissão, isso nunca existiu e eu não sei nem quanto tempo faz esse rastreador tá aqui. Então o que acontece, né, Lucas, que eu tava falando pro pessoal, a gente vai ter que levar num cara que mexe com a parte elétrica de carro e alguém que tipo já tenha trabalhado com isso. Quem normalmente instala sabe retirar, né? A não ser que tenha tipo alguma senha ou alguma... não sei. Ah, então. Daí a gente vai... meu amigo Silvio, ele trabalha numa mecânica que mexe com elétrica, instala tudo. Ele faz tudo lá, né, Julio? Silvio? É. Ah, ele mexe mais com elétrica também. É, com a parte elétrica de carro. Então ele vai saber, porque assim, eu não vou tirar porque eu tenho medo do quê? Eu não sei se vai dar alguma cagada eu tirar, mas eu quero descobrir quem foi que tu colocou, quero descobrir o que que tem dentro. Porque normalmente tem algum chip, alguma coisa, não tem, cartão de memória, não sei. Ah, tá bom, né? Pra poder mandar sinal, né? É, ou pra guardar, registrar também, pra salvar na memória. Então eu não vou tirar por causa disso. Então é melhor que a gente faça tudo da maneira correta pra gente conseguir descobrir quem foi. Eu não sei se foi o cara que encheu o nosso saco aqui, que foi pra cima do meu irmão. Pode ser que tenha uma hipótese que seja, mas também pode ser que não seja, pode ser que tenha sido outra pessoa. Com certeza, se for um cara bom, que eu sigo, quanto tempo tenho médico, ele criança, na hora ele vai conseguir. Então ele vai conseguir retirar, e não sei se ele vai conseguir descobrir, né, quem foi. Mas se conseguir retirar, ele vai puxar pelo notebook, alguma coisa, vai tentar ver de onde vem. Bom, então, né, eu vou com o meu irmão na Porsche, ou sei lá, a gente vai assim, e eles vão ter que ir com outro carro também. Eu vou, acho que, na Copa Preta, e você vai com a Porsche primeiro. Tá, e a gente se encontra lá. Beleza. Tá bom? E eu só tô com medo, rapaziada, a sorte, que tipo, é perto aqui, né? Tipo, é muito perto do carro. É, rapidinho. Daí eu tava com medo, tipo, de desligar o carro também, tipo, no caminho. Não sei se esses rastreadores têm que dar pra fazer isso, mas alguns acho que dá. Mas é isso, vamos lá. É ali na frente, senhor. É ali na frente, senhor. Vamos lá. Rapaziada, a gente vai tentar entrar no carro que ficou a rampa e daí eu já volto, já. Senão não vai dar pra entrar, porque tá muito baixo. Vai. Pode ir. Não, não entra nem tudo dentro. Pronto. Passou, já é. Já é. Então, senhor, foi colocado um rastreador aqui embaixo, só que assim, eu não sei, tipo, quando que foi, nem quem colocou. Então, eu queria que você pelo menos descobrisse quem foi. É, provavelmente vai estar salvo no cartão de memória, né? Quanto tempo tá aí, pra onde tá indo as informações, vai tá tudo aí. A gente vai ter que chegar nele e tirar. Então, tá aqui embaixo. E aí você consegue ver ali. Tá vendo aqui, ó? Ah! E tá vendo que tem dois cabos ali ligando no carro, um preto e um vermelho, né? Aham. Então, eu fiquei com medo de mexer, tipo, perder as informações, velho. É, vamos passar um scanner aí, ver o que tá acontecendo. Daí a gente já retira ele, já. É, então demorou. Daí você vê, só cuidado, pelo amor de Deus, perder as informações, porque eu preciso das informações, porque eu preciso descobrir quem foi. É, claro. A gente vai conseguir, sim. Vou ter certeza. Demorou? Você acha que demora, senhor? Ah, papo de uns 15 minutos, não? É. Vale. Então, podem mandar ver. Deixou certo aí? Conseguiu conectar o scanner? Agora esperar, ele falou que tem uns 15 minutos e vamos torcer pra, mano, já, hoje, já tentar descobrir quem é e tentar tirar logo essa merda e daí, mano, quero pegar quem fez isso, porque estragou minha viagem, estragou tudo, na verdade, acabei indo viajar no final, mas não fui com o meu carro, né? Tava querendo muito gravar aqui pra vocês e tal, mas, demora que dê tudo certo. Vamos esperar um pouco. Oi, o que você acha? Bom, vamos lá. Eu vou conseguir tirar o rastreador, porém, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Vem cá, que eu vou te explicar. Nossa, você pelo menos vai conseguir tirar. É uma animatória, né? O Bill vai salvar, acho que, né? Nossa, cara vai te conviver, né? Eu tô bravo, hein? Nossa. É o seguinte, eu vou conseguir tirar, igual eu falei pra você, porém, o que acontece é que esse rastreador, ele não pertence a nenhuma seguradora, nenhuma empresa. O número de série dele, pelo que eu puxei aqui, ele consta como roubo. Ele é perturbado, esse rastreador. Então, alguém colocou aí de má fé no seu carro. Nossa, não, peraí, então, quer dizer que não pertence a ninguém. É, campear no seu carro. Não tá em... Mas alguém tava vendo. É, alguém tem o acesso, mas... Não tá marcado tipo o nome de uma empresa. Pelo número de série dele, não marca pela empresa mais. Nenhuma seguradora, empresa, nada. Não, nenhuma. É, então, as informações desse rastreador estão indo pra uma pessoa. Só ela. É. E o tempo pra tirar, como não consta nenhuma empresa, nada, o número de série, normalmente a gente leva uns 10 minutos aqui. Hoje vai demorar uma hora, uma hora e meia. Porque você não tem o código. Eu não tenho o código, eu vou ter que desbloquear ele pra ter acesso às informações. E se você tirar, tipo, só tirar, você consegue? É, aí você que sabe, eu posso tirar ele agora rapidinho, né, o tempinho de uso, 10 minutos. Só que você vai perder as informações. Se você quiser as informações, a gente vai ter que desbloquear ele pra daí poder tirar. Se a gente só chegar e cortar lá, ele apaga as informações que estão salvas. Nossa, então vamos esperar, né, gente? Melhor, né? É, a gente... Melhor que esperar. Você espera, então? Esperar fazer o trampo certinho ali, daí você... Você vai ter que conectar atrás, né, Ben? É, a gente vai ter que conectar o aparelho ali atrás, na parte do motor, pra ver o que tanto lhe interfere esse rastreador. Se ele é daqueles que bloqueia o carro, que ele monitora a velocidade... Ou só sabe onde tá, né? Ou só sabe a localização. Tem várias funções, né, rastreador. É, tem vários tipos de rastreador ali, né? Então, beleza, vamos nessa. Esperar, né? Esperar. Tá bom? Bom, rapaziada, ele tá mexendo aí. É... Esperar agora, né? Não tem nem o que fazer. O que eu ia falar? Seria muito bom se a gente descobrisse o que foi, né? Seria. Nem queria ter que ficar até meia-noite aqui. Sim, sim. Mas eu quero descobrir hoje isso. Né? Sim. Conseguimos, tiramos o rastreador do carro. Tá na mão dele. Me fala aí. Vem cá, que eu vou até te explicar aqui o que acontece. Como você pode ver, ó, ele não tem um cartão de memória, ele não tem cartão de telefone, nada. Ele só ia conectado na bateria do carro e esses outros dois aqui era sinal do carro, tá? Como que a gente vai fazer pra descobrir pra onde estavam indo as informações? A gente vai conectar ele aqui no computador. Mas como você vai descobrir se não tem nada? Então, a gente vai ter que rastrear o IP, né, da rede, pra que ele tava mandando ou telefone celular. É pra algum lugar que tá indo. É, de algum jeito ele tava fazendo isso, né? Então ele foi esperto aqui, ele até tirou. É, pra dificultar mais da gente encontrar de onde mandava o sinal aqui, né? Só que isso leva um tempo. Primeiro a gente vai ter que achar o número de série certinho dele, de onde ele veio, né? Porque, eu que falei, nenhuma empresa constou esse número de série aqui dele. E a gente vai procurar, mais ou menos, assim, uns três dias. Pelo menos, agora o carro já não tem risco de parar, né? É, já não tá desativado, já. É só pra gente saber mesmo, né? Pra saber pra onde a gente tá voindo as informações. Mas pode ser que seja menos também, né? É, vamos ver. Se der sorte, jogo rápido. É, pode demorar, mas pode ser rápido também. Vamos esperar, então. Tchau, tchau.